Cacias, Bonifá! Mais um amigo, Bonifá! É Cacias! É grande rio! Salve! O povo de Cacias! Eu! Você! Vamos nós! Somos grande rio! E sim! Cacias! 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 E tem! Cacias! 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 Vamos nós! Espeita, Marcia! Abrevinho! Para cima! Para cima! Para cima! Para cima! E não quero que ela merita com os meus para cima! Pra você que vaga na sola aqui pra cima! Pra você que vaga na sola! Pra você que vaga na GLP! Pra você que vaga na și! De volta a gol! De volta a gol! De volta a gol rio! Mantenheim! Mantenheim! E eu quero que eu venho, me volta comigo! 5, 4, 3, 2, 1 Salve o cavouco, salve o cavouco O rei, o chão, a mão, o pé O gulho, o rei, o cada um, o seu O rei, o chão, o pão, o pé, o mato negro O cara do terreiro, tinha de achupar Pedido de esperta, pra quem te guia De dia pra dia, criança, paria Acordo, pelos ares de seu salvador Cabeça, o fio de chá, mão de chuva e a bar É de amor, é da coréia Cabeça, o chão, a mão, o pé, o chão, o pé, o chão E a gente afogada, pra quem te guia É de amor, o chão, o pé, o chão, o caçador Mas vai o fete ser o rio Cabeça, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão E o chão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão E a gente afogada, pra quem te guia Cabeça, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão E a gente afogada, pra quem te guia Beleza, a princesa e a salva É a caçomba de povares, o herói de liberdade Coronado, artista, amor É que a peça é teus pato, vem pra teia Vai pra te ver no marado de velha aldeia Eu não deixo de passar, espada de caramô Cachorio, mas eu não vou mais Não quero ver o amor, respeito o meu tampou E eu tento que eu sou deixado A cama do meu, Senhor do Pogá Julema, grande vinho, axé É pra te ver no marado de velha aldeia Eu sou meu filho, meu que o amor é pra te ver Vai pro, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro Senhor do Pogá, Julema, grande vinho, axé Eu tô te ver no marado de velha aldeia Eu sou meu filho, meu que o amor é pra te ver Eu tô te ver no marado de velho e o amor é pra te ver Vamos alunar com o meio do Calomé O cu e o Odeste, cataluja Basta o seu povo, mexe o branco velho Canta no perreiro, tinha de ajudar Quem virou de esperto pretende guiar De dia pra ele, eu ganhei a dor A dor, a dor, Deus vai te ser salvador Na cabeça do seu deixar, onde chute a paz É de amor, é da cordeira Com a chance de me dar na coração E a gente afomada pode ser melhor Porque a luz, deixe no castelo A paz, vai dizer o Canta no perreiro, com o poro E vem baixar, no perreiro, banqueiro Por caro, deixe no castelo A paz, vai dizer o Canta no perreiro, com o poro E vem baixar, no perreiro, banqueiro Neste curso, ei, auê, auê Foi a rua da compreta A regrisa realesa Vários velhos faz rava Na minha zona de palmares O ano de liberdade O ano de liberdade O ano de liberdade Quem pra ter tempo já doei pra ter Foi o danxista do ano Vai dar tudo que vem em cadeia É um danxistação O poder de ver a dor Nas currinhas da compreta Mas eu quero o meu valor Respeito o meu Brasil E o meu tempo só E o meu tempo só É um danxista do ano Sem outro modal Tio problema, pede o meu axé E o meu campeão Tiozinho, troboado e me perda E o meu campeão Vão mexer no ar 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 Tartalônia Pode cantar no ar Vão mexer 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 no ar Oh, o Farol! Bebendo a chave! Tudo ali no Brasil! É o que eu fiz em fundo, e? Ah, oê, ah, oê! É a curva da pobreza! Vai ter que extra realeza! A discreta faz ama! E a gastrupa de palmares O alvo de liberdade O alvo de sabor! Feita, tem dentro de casa, Vai campanha! Vai ter se lembrou na vida, E quem não tem a pena de se gastar E fará de caramor Nas ruínas não tanto mais Eu quero o teu valor Respeito o teu valor E exerco o seu nome E chão Agora eu tenho que ser Senhor do meu amor A correnta Que me deu a checa E essa meia E quem não tem a pena E eu tenho que ser Quer Que me deu a checa E para Que me deu a checa E tem que ser Como meu amor E vou te dar E o teu valor E o teu valor A stands Cause Obrigado.